Seu programa Só Saúde hoje recebe com muita alegria o doutor Moisés Genicinski. O doutor Moisés é da Sociedade Paulista de Pediatria, ele é diretor, ele é médico pediátrico, nós vamos falar sobre aleitamento materno. A Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o sexto mês, estendido até dois anos ou mais. Ou seja, o leite materno é o único alimento necessário para esta criança até o sexto mês, continua sendo o alimento principal entre seis meses e doze meses e passa a ser o alimento complementar só depois dos doze meses. Até os seis meses oferece tudo aquilo que a criança precisa. A partir dos seis meses ele não é tão suficiente, então a gente introduz a alimentação complementar até a partir daí, sem pressa, devagar, com calma, respeitando o tempo da criança e o seu desenvolvimento. Quer dizer, o leite é um alimento completo e perfeito para a criança, né? Diferente do que já se acreditou em outras épocas, outras décadas. Com certeza, o leite materno ele tem inclusive algumas características que são marcantes e são muito bonitas, né? Ele é considerado um alimento vivo, ele é o nosso sangue branco. O leite materno modifica do começo para o final da mamada, do começo para o final do dia e através do tempo para oferecer para aquela criança tudo aquilo que é necessário para o seu crescimento e seu desenvolvimento naquela época. Se o bebê nasce prematuro, o leite da mãe muda as características para as necessidades daquele prematuro. Se o bebê tem um peso muito grande, ele modifica para poder oferecer para o bebê, para que ele não tenha necessidade nem de complementação, nem de mamadeira, nem de nada. Ele, além de tudo, é um leite inteligente. Muito, muito. E ele segue a inteligência hormonal da mãe, do bebê, enfim, é o mais apropriado. É, a natureza é uma coisa maravilhosa mesmo. Agora, doutor, se o leite materno... Ah, bom, eu queria primeiro saber o que é essa livre demanda. Isso significa que eu vou dar de mamar para o meu bebê a hora que ele quiser? Isso. Todas as vezes que o bebê tiver fome, ele vai mamar a livre demanda, sempre que ele quiser, uma mamada eficaz e sempre que a mãe quiser oferecer também. Olha, acordou com o seio muito cheio e está precisando, oferece para o bebê. Tá certo. Quer dizer, não precisa seguir uma regra, tem que mamar a hora, depois troca a hora, isso já era. Mudou, aquela história de, ah, não, ele tem que mamar 20 minutos de cada lado, de 3 em 3 horas. Veja só, olha que coisa interessante. Como é que o bebê está dentro do útero? Como é que é a respiração dele dentro do útero? Isso tudo no bebê. No útero, acontece através do cordão umbilical. Vem pelo sangue o oxigênio, pega o gás carbônico do bebê e leva embora. Aí alguém vem, corta o cordão umbilical do bebê e fala assim, olha, você vai respirar agora a cada 10 minutos? Não, ele respira sempre que ele precisa. Alguém corta o cordão do bebê, o cordão umbilical e fala, bom, a partir de agora você mama de 3 em 3 horas só 20 minutos? Não, não tem a menor lógica. Vai chegar um momento onde, através do desenvolvimento, do crescimento desse bebê, ele vai regular esse horário. Claro. Quando ele regular esse horário, a livre demanda continua valendo, porque ele só vai pedir dentro do horário que ele tiver fome. Então, eu estou começando a entender por que existe essa ideia que circula por aí entre as mulheres de estender a licença maternidade de 4 para 6 meses, por causa do aleitamento. Essa é a principal razão. Agora, imagine o seguinte, se a mulher criasse o hábito de doar o seu leite, quando ela volta a trabalhar, ela para de doar o leite, aliás, deixa eu voltar, esse leite doado aos bancos de leite vai ser, para a mulher, é o leite que é alimento, para o prematurinho que recebe esse leite é vida. Se ela cria esse hábito, quando chega por volta do quarto mês que ela vai voltar a trabalhar, o leite materno pode ser armazenado na geladeira por 12 horas e congelado por 15 dias. 15 dias antes, ela para de doar o leite e passa a fazer um depósito, um reservatório, uma reserva de leite que vai ser oferecido para o filhinho dela, em copo, de preferência, na geladeira, quando ela estiver trabalhando. Ela volta à noite e volta a amamentar. Agora, você falou agora há pouco que o leite materno se modifica durante o dia, se modifica de acordo com a necessidade do bebê que está mamando, se modifica durante a mamada. Esse leite congelado não vai se modificar. Isso, ele não se modifica, mas ele é bem completo e ele é muito melhor do que qualquer leite, do melhor leite que a melhor vaca faz para o melhor bezerro. A gente, às vezes, esquece que a fórmula infantil é leite de vaca, ele não é leite de lata. É, claro que não. O pior leite materno é melhor, se isso existisse, do que o melhor leite de vaca. Ou de qualquer outro animal, que não seja o homem, o ser humano. E a gente esquece que nós somos mamíferos também. É, pois é. Tem muito mais coisa para a gente saber sobre leite materno e amamentação, mas vai ser ó, depois daquele intervalo. O Inácio de Loyola Brandão fez o prefácio desse livro aqui do Zedu Lima, 40 viagens e um roteiro. E o Inácio diz que o Zedu é um dos pouquíssimos jornalistas que, quando entrevista, diz exatamente o que o entrevistado disse na matéria. Então, você vê que fidelidade à realidade é com o Zé Eduardo Lima mesmo. E aqui está um livro dele maravilhoso, da editora Livros, que é 40 viagens e um roteiro. Muito bom. Hoje é dia dos livros com prefácios de gente muito bacana, né, aqui no Saúde Livros, no Só Saúde. Olha só, Leonardo Boff prefácio da editora Kultrix, Igualdade Democrática e Desigualdade Econômica e a Carta da Terra, do Stephen Rockefeller. O Stephen Rockefeller é o presidente do Comitê Internacional da redação da Carta da Terra. A Terra é o nosso lar, mas quase nunca a gente se lembra disso, né? Imperdível. Imperdível. Estamos de volta com o Dr. Moisés Schensinski para falar sobre aleitamento materno, né? Nós estamos falando, mas eu tenho um monte de dúvidas. Por exemplo, eu sempre ouvi dizer que o leite materno transmite para o neném as imunidades que a mãe adquiriu durante sua vida. Isso é verdade? O bebê, quando ele nasce, o sistema imunológico próprio se completa aos três anos de idade. Então, o leite materno tem bifidobactérias que vão, são os bichinhos do bem, que vão colonizar o intestino do bebê. E hoje o que a gente sabe é que estas bactérias da flora, do aparelho digestivo, boca, estômago, intestino, principalmente o intestino, são o primeiro órgão de defesa desse bebê. O intestino do bebê dentro do útero é sério. Ele não come através do aparelho digestivo, então o intestino ninho dele não tem nada, não tem nenhum bichinho. Não tem nenhuma bactéria, nada, nem do bem nem do mal. Não, quando ele nasce por via vaginal, a flora bacteriana vaginal é a mais apropriada para esse bebê entrar no primeiro contato e começar a colonização do intestino. Que é muito melhor, é a flora do bem, é o bichinho do bem, comparado com a cesárea, que você não tem esta formação. Existe uma recomendação agora para três passos importantes na sala de parto. Primeiro, o planteamento tardio de cordão, ou oportuno que se chama. Você vai cortar o cordão? Antes cortava rápido para levar o bebê. Não, hoje você segura o cordão e espera ele parar de pulsar. Tá, ele parou de transmitir para o neném... Sangue, oxigênio, boa sorte, enfim. Aí você corta. Então, é um planteamento oportuno, que é mais tardio. Depois, é o contato pele a pele. Você pega o bebê que nasceu e põe no colo da mãe, para aquecer esse bebê. E este contato dessas bactérias da pele da mãe, para as quais ela já tem os anticorpos, também ajuda a colonizar o bebê. Se você deixar o bebê na mãe, ele vai aos poucos indo na direção do seio e ele mama na sala de parto. Então, se ele é colonizado por bichinho do bem, e junto com os anticorpos que a mãe passa para ele, maravilha. Tem estudos recentes, do professor César Vítor de Pelotas, que foi publicado no Lancet. Uma coisa fantástica, mostrando... ele acompanhou a população de Pelotas, um número grande, significativo de crianças que nasceram, de quando nasceram até 35 anos. E a conclusão dele foi que o índice de QI é maior do que quem foi amamentado. E, fora todas as questões de saúde, hoje, as crianças que foram amamentadas por mais tempo e de forma adequada, hoje, profissionalmente, estão em cargos em situação superior àquelas que não foram amamentadas. Bom, não precisa falar mais nada, né? Um estudo desse... Agora, então, eu me pergunto uma última coisa, porque o nosso tempo já estourou, mas vamos lá. E aquela mãe que não pode amamentar, como que ela vai se sentir assistindo essa nossa conversa aqui, né? Então... Ela vai se sentir mal, ela vai dizer, pô, eu não vou poder dar para o meu filho o melhor TI, o melhor desenvolvimento, a melhor oportunidade profissional, não é? Então, vamos lá. O amamentar, a gente não tem como negar, é o melhor que o bebê pode ter. Mas, dentro da situação onde isso não pode ser oferecido, por qualquer razão que seja, a gente tem a obrigação de, como profissionais de saúde, acompanhar essa criança e, junto com outras condições que nós temos, temos, então, uma vacinação adequada, uma alimentação adequada, cuidados educacionais, vínculos, fazer dessa criança o melhor potencial que ela pode ter. Mas o ideal não seria que essa mãe que não pode amamentar tivesse acesso a bancos de leite e amamentasse como antigamente, a mãe que não podia amamentar tinha uma ama de leite? Gente, você sabe que hoje, ama de leite, não é indicado por conta de amamentação cruzada, por conta da história do HIV. Então, hoje não existe, existe uma não recomendação. Mas existe banco de leite. Gente, a questão do banco de leite, ela aparece para ajudar os hospitais a cuidarem dos seus prematuros. Se tivesse leite sobrando, com toda certeza existiria essa possibilidade. Então, o que valeria a pena é, até o dia 19 de maio, que é o Dia Nacional da Doação de Leite Humano, a gente fazer uma imensa campanha para lutar os bancos de leite e de leite, para que, se de repente, por alguma razão, alguém julgar que aquela criança em especial, por conta do tipo de desenvolvimento, de crescimento, de potencial necessita do leite humano, ela poderia ter essa possibilidade. Oba, nós temos que trabalhar muito ainda, né, doutor? Muito, muita campanha, muito programa, muito vídeo, muita divulgação, né? Verdade, verdade. Para que a gente consiga chegar num patamar ideal. E informação, apoio e acolhimento. A sua colocação foi excelente, porque passa a impressão que quem não amamenta não é uma boa mãe. De forma alguma, com quem não teve parto natural, é uma boa mãe. Exato, não é isso. Isso são mitos, né? Não é assim que a gente mede, né? Novos mitos. Óbvio, é o amor, é o vínculo, é o carinho, é a quem sabe. Agora, a lei pode ajudar, porque existe lei de creche no Brasil, creche dentro das empresas, né? Há anos, há décadas, e essa lei é burlada pelas empresas que subcontratam creches, que nem sempre são fáceis. E a creche dentro da empresa, como existem certas empresas, possibilita a mãe. Um instantinho só, vou lá amamentar e já volto, né? Então, muita coisa para fazer. Essa lei, com pelo menos 30 mães. Se 30 mulheres estiverem, mulheres nessa faixa, seria obrigatório. É obrigatório, mas não é, né? É obrigatório, só que não. Só que não. O Brasil, o Brasil, só que não. Nós vamos mudando isso devagar. Olha, esperança. Muito esperança. Doutor, pois é um prazer falar com você. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E, para você, até o nosso próximo Só Saúde. O Brasil, o Brasil, o Brasil, é um prazer saudável. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto